Nesse vídeo eu vou mostrar para você como arrumar as horas e a data aqui no relógio digital. Nós vamos trabalhar aqui com as teclas, quer ver com os botões? Aqui atrás você vai ver que nós temos vários botões, que eles podem ser diferentes dependendo do relógio que você tiver. Mas os botões são os mesmos, que são Down, Up e Mode. Nós vamos trabalhar com esses aqui, tá certo? Eu vou aqui apertar Reset. Tanto quando você aperta Reset, quanto quando você coloca a pilha, toca essa musiquinha, ok? E aí você vai ver que as horas estão bagunçadas. Então, o que eu vou fazer para poder arrumar o horário desse relógio? Vamos aqui, deixa eu esperar acabar de tocar essa musiquinha chata. Então, nós vamos corrigir aqui as horas e a data. Reparem, esse sinalzinho aqui de AM significa período da manhã. PM significa período da tarde. Então, eu vou virar aqui o relógio e no botãozinho Mode, eu vou segurar o Mode. Clico e seguro um pouquinho, só um pouquinho. Segurei, pronto. Agora eu posso ver que as horas estão piscando. Agora eu consigo alterar. Eu vou alterar utilizando os botões Up e Down. O Down, ele vai voltar o horário e o Up, ele vai passar. Veja aqui, vou no Up para mostrar para você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove da manhã. Se eu for no Down, cada vez que eu aperto ele vai voltar. Correto? E para poder você colocar aqui no PM, veja, está AM. De repente é oito horas da noite, você vai passar aqui, ó. Opa, ó. Você vai passar das doze horas, ele vai para PM. Aí você vai. E você pode segurar o botão também, que ele vai rapidinho, ó. Segurou, olha lá, ele vai rapidinho. Está vendo? Ó. E eu vou colocar corretamente aqui. Nove da manhã. Então você navega aqui pelas horas com o Down e o Up, ok? E o Mode é para poder piscar, para você conseguir fazer a alteração. Agora vamos novamente apertar o Up, que é o segundo botão aqui, ó. Da direita para a esquerda. Então, ó. Vamos novamente apertar Mode. Cuidado para você não apertar Reset, que senão volta tudo, a bagunça, todo o horário novamente, tá? Então vamos aqui, ó. Mode. Vamos lá. Apertei o Mode. Foi piscando agora os minutos, ó. Então eu vou agora corrigir os minutos do relógio digital. Eu vou então no Up. Vou segurar. Agora, ó, segurando vai rapidinho. Está vendo? Mas eu passei do horário. Então eu vou no Down. Vou voltar. São nove e três. Da manhã. Muito bem. E agora eu vou apertar novamente o Mode. Agora aparece piscando na sua tela o ano. 2008. Veja. Estamos em 2021. Então eu vou no Up. Ó. Vou passar aqui. Segurando, ele vai rapidinho. 2020 e 2021. E aperto novamente Mode. Agora veja que ficou piscando aqui, ó. Esse primeiro aqui é o ano. Tá? O mês, no caso. Perdão. O mês. O ano já corrigimos aqui. O mês. Estamos no mês de outubro. Então eu tenho que passar para o mês 10. Então eu vou aqui, ó. No Down. Porque está mais perto eu voltar do que adiantar no Up. Então eu vou no Down, ó. 10. Muito bem. Outubro. Novamente aperto Mode. Agora vai piscar o dia, né? A data. Ali, ó. Embaixo de dat é o dia. E aí eu vou colocar. Hoje é dia 7 de outubro. Então vamos lá. Prontinho. Muito bem. Então, ó. Já ajustamos tudo. Ok? Está aparecendo aqui, ó. Quinta-feira. E essa teclinha aqui. Vai mudar os graus. De Fahrenheit para grau Celsius, ó. Está vendo? Aparece um C e um F. Aí você aperta e vai alterar lá, ó. Fahrenheit ou grau Celsius. Eu vou colocar grau Celsius. Beleza? Pronto. A gente já encerramos todo o trabalho aqui, ó. De arrumar horas e tudo. E para poder voltar ao normal. Para poder voltar lá na parte das horas. E fica tudo correto. Você vai olhar aqui atrás. E vai segurar o Mode. Aqui, ó. Você vai segurar agora o Mode. Até voltar para as horas que você corrigiu. Ó. Vai. Segura. Está aí, ó. 9h14. Período da manhã. 7h de outubro. Quinta-feira. E aqui nós temos 28 graus. Ok? Então, espero ter ajudado. Espero contar com o seu apoio. Se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado.